um cheiro de papai né tiringa pegou foi 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 teve uma recaída rapaz e se acidentou a gente a gente não manga não mas a gente assim tiringa é melhor mesmo se deixar de cachaça porque essa vida não dá certo não é o conselho que a gente dá isso aí virita só dentro da garrafa dentro da garrafa tomando devagarzinho né eu acho a nega passando aí você gosta né de noite de noite e quem gostou faz o que comenta divulga se inscreve o dedão na salada o segundo né pode crer segundo o primeiro do dia primeiro round é vou ver se machete é o segundo